Estantes, eu sou Gustavo Santos, uma ótima tarde pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda Desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, entre o jogo anterior, a vitória do Roraima contra o Rio Grande do Norte E esse jogo que vai começar daqui a pouquinho, muita gente mandou mensagem no arroba Narra Gustavo Muito obrigado demais pelo carinho de todos que tem mandado mensagens, que tem participado e tudo mais Quero agradecer desde já, a Carla que tá mandando mensagem, tá participando com a gente, tá na torcida por Santa Catarina É a mãe do Enzo, tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho, mandou mensagem no arroba Narra Gustavo Muito obrigado também a Luciane, mãe do Arthur, que não está presente, ele é da Seleção Catarinense, mas testou positivo pra Deng Não pode estar presente, mandou um abraço também à torcida pela equipe da Seleção Catarinense Vamos lá, arbitragem na tela, Eric Albuquerque, representando o Pernambuco, será o árbitro de cadeira E a Lorena da Mata do Estado do Paraná, será a árbitra de linha, de linha não, de rede Linha é no futebol, peço desculpa, de rede deste jogo Vamos com as escalações, vamos escalar já as equipes, bora? Então bora! A Rio Grande do Sul vem com o Murilo Levantando o Nicolas e o Lucas Carvalho, o Lucas Rick, como você preferir Nas pontas, Borba, Tel e Bernardo Começando ali no setor de defesa, na primeira rotação Com o Arthur sendo o levantador, o Finger O Arthur Finger, técnico é o Vinícius Fim Do outro lado nós temos o Seleção Catarinense Que vem com o Bernardo, 14 Maravilha, 7 Gabriel, 10 Justi, 4 Arthur, número 12 E o João Arthur, que é o levantador O João Arthur, pelo menos no outro jogo, foi o levantador Hoje está ali na rotação Ali na parte de defesa E o Donegá, o Bruno É o levantador Bruno Donegá, inclusive Até a nossa Internauta Aqui, a nossa Nossa Teleespectadora A Carla mencionou Que o Donegá É filho Do André Donegá Que é o técnico da APAN Está aí A escalação da equipe Catarinense E vamos para o jogo Lembrando São 3 sets Obrigatórios Independente Da questão De quem vencer Os dois primeiros Nós teremos O terceiro set Pode ser 2x0 Vai ter o terceiro set Pode ser 1x1 Vai ter o terceiro set Tá bom? Vamos nessa então Que vai começar o jogo Rio Grande do Sul Jogando de preto e amarelo Quem começa sacando É o capitão Bernardo Subiu Começou Primeiro ataque do jogo Falando em Bernardo Vai ter o terceiro set 4x5 Vem contra a bola Saída de rede Pancadão Abriu os trabalhos A equipe gaúcha Soltou o braço O Lucas Primeiro ponto do jogo Lucas 1x0 Mais um saque feito Vamos ver esse trabalho De bola Ele tá levantando sim A bola pro Gabriel Subiu Foi embora 2x0 Rio Grande do Sul Começa ali Bem A equipe gaúcha Não tão bem A equipe catarinense Capitão Bernardo Vem pro saque Mais uma vez Bem distático Recepção feita João Era pro Gabriel Ele passou do jeito que deu Vamos ver esse trabalho de bola Ele levantou Foi o finger Tem bloqueio A bola do finger Do fã Legal Foi injusta Lá na rede Santa Catarina Aproveita E faz o primeiro ponto Do jogo Vem beijo Como ele levanta Essa bola Bem ali Justa Na bola de cheque De bom grado Aproveita A equipe Catarinense Abrindo Os trabalhos Quem vem pro saque É o João Arthur Levantador É o João Arthur Não Perdão É ele mesmo Olha o saque feito Desse a cap Vem na pancada Vem na pancada O Lucas de novo Paralela Achou bem o espaço Terceiro ponto Do Rio Grande Pronto pro saque O Nicolas E o Gaúcho Na frente 3 a 1 Esse é o primeiro set O Nicolas É tático Tocou na rede João Gabriel Amortecendo um pouquinho Tem contra a gol Bombeiro Ataque a largada Largou ali o Borba Volta Mais uma chance Bola de meio Muito rápido Ataque de meio Boa bola com o Theo Ó Uma acelera Essa bola com o Theo Ó 1-2 Já foi Primeiro tempo Bola rápida de meio Essa forte Rio Grande do Sul Paral 1 Nicolas segue sacando Saque feito Receito Maravilha Bloqueado Bola caiu dentro É ponto Rio Grande E aí nisso Para a equipe Catarinense Para o jogo O Sandro Henrique A equipe Rio Grande Na frente Você pode mandar Sua mensagem Vai participando Comigo Manda seu salve Está torcendo Para quem? Quem leva? É Santa Catarina É Rio Grande do Sul Manda no arroba Narragustavo Está você batendo papo Comigo Quer que seja 3x7x0? Quer que seja 2x1? Quer que acabe rápido? Quer que demore? Vai mandando Sua mensagem Quer que seja Quer que seja Um sete parelho? Quer que seja Um amasso? Vai mandando Sua mensagem No arroba Narragustavo A gente vai conversando Aqui na transmissão Saque feito Recepção de bola Maravilha Bloqueado Duas vezes Bloqueio Maravilha Acesso negado Fechou a porta O Theo 6x1 O grande Nicolas vai curtindo Saque Vai sacando Vê esse trabalho de bola João Arthur Dessa vez mudou Gabriel Pancadão Tocou na rede Na descida Vem para o saque Vem para o saque Vamos ver se saque Gabriel Rede 7x2 Rio Grande do Sul Está aí Está na rede Aqui vem para o saque É o Theo 7x2 Theo Vem para o saque O saque tático balanceado Recepção de bola Vem para a entrada De rede Tem pancada Ponto Catarinense Justi Na virada de bola 3x7 Agora Quem saca Na rotação É o quarto É o Bernardo Bernardo sacando Direto para fora 8x3 É o João Vamos para o jogo Lucas Rick Vem para o saque É pancada Soltou o braço João De meio Tentou ali o ataque Tem defesa Tem contra-golpe Borba Passou Vai trabalhar Essa bola mais uma vez Quebrou o passe Maravilha Maravilha Foi uma maravilha Esse ataque dele agora Achou uma diagonal curta Ó O boquinha estava montado Ele conseguiu achar o espaço Virou Quarto ponto Catarinense E o próprio Maravilha Vem para o saque Olha só O saque feito Recepção de bola Tem pancada Tinha sido marcada Na infração No ataque Ó Qual foi a infração No ataque do Rigg Não peguei Sinceramente Não peguei Que bom ponto mesmo Olha o saque Olha o saque Dentro justo Fica no bloqueio Décimo ponto No Rio Grande do Sul Porta fechada Aí ó Chegou fechando a porta Ali o Murilo Enquanto mostrando O vôleibol Bem correto Bem certinho Aqui do Rio Grande do Sul O bala vem para o saque Recepção feita Linha de três Pancadão Fora a bola Gabriel Reveja Ó Subiu Pediu tempo ali A equipe Catarinense Segunda vez Vamos ver Devagar Vai no slow Volta Fora Perfeito Árbitro Jogo parado 11 e 4 ao jogo Ai meu diretor Pelo amor de Deus Vamos lá 11 e 4 ao jogo Lembrando Esse é o segundo jogo De hoje Penúltimo Hoje nós temos Apenas três jogos A tarde Depois teremos Rio de Janeiro Contra Paraná Jogão hein Fechando a terceira rodada Fechando a primeira fase Amanhã 10 da matina Começa Amanhã começa Um pouquinho mais tarde Vamos lá Vamos em frente Borba no saque Tático Balanceadinho Recepção feita Bola de meio Arthur Deu certo Arthur deu aquele tapinha Na bola Ó Ó Ela só foi Buracão na defesa É o quinto ponto Catarinense Justi vem pro saque Ele quem fecha A rotação do saque Da equipe Catarinense Solta o braço Volta de cheque Gabriel Foi bem agora Gabriel Sexto ponto Santa Catarina Sexto ponto Da equipe Catarinense Vem de novo O Justi Bancadão Quebrou o primeiro passe Vem pro ataque Ainda assim Soltou o braço O bolo Buscou Tem defesa Corre atrás Passa Vai trabalhar essa bola Não vai Bola foi pra fora Décimo Segundo ponto Do Rio Grande do Sul É início Rio Grande do Sul Voltando A sua rotação Quem vem pro saque É o Bernardo Olha o saque feito Recepcional De bola Vem pancada Do Gabriel Entrada de rede Solta o braço Bola no chão Ó Bloqueio dobrou Nada 7 e 12 7 e 12 Vamos lá quem vem pro saque É Deixa eu ver só Deixa eu ver só Deixa eu ver Deixa eu ver Na Diabonal Quem sacou Naquele Naquele momento Foi o Arthur Vamos lá Sacando o Nicolás Por perto Mas foi fora Oitavo ponto João Arthur Levantador Sacando 8 e 13 Lá vem Viagem Bom saque Mas o passe Perfeito O cacique Ficou no bloqueio Mais uma chance É ele de novo Chamou Atacou Diabonal Fundo quadra Voltou de graça De cheque Bora É ponto No Rio Grande do Sul O Nicolás Na verdade Que pegou essa sobra Borba tá ali no fundo Quadra Nicolás Inclusive Sede sacando 14 e 8 Olha só o saque Maravilha Se esforçou pra passar Até passou Mas a bola foi pra fora 15º ponto Do Rio Grande do Sul Vai ter alteração Vem pro jogo O Felipe O Felipe O Felipe fez um bom jogo ontem Saiu maravilha O Felipe do jogo Ainda o Nicolas Justo na recepção Tentativa do Gabriel Tem defesa Vai ter contra-golpe Vem o Borba Tá em jogo Dona Ega pegou Esse é o Felipe A primeira dele Está que mataram Vai ter mais uma chance Tentou forçar E o Rick aproveitou Bem o bloqueio Foi inteligente Mais um ponto No Rio Grande Décimo sexto Décimo sexto Nicolás sacando Saque feito Vem de cheque Que pancadaça Vai voltar A bola tinha passado Por fora da antena Voltou por dentro Não valeu O Gabriel chegou A tocar nela Salvar essa bola Ó Décimo sétimo ponto Olha o saque Vamos ver se ataque O Felipe O que o Marocorbe Trage agora Pegou na rede É isso É o quarto toque Então Dezoito Oito Nicolás está curtindo o saque Vai sacando Esse aqui Esse aqui Menino Dizem que é praga De narradores Nove Dezoito Vem pro saque Gabriel Vem viagem Vem pancada Solta o braço Fora Décimo dono ponto Rio Grande Murilo Vem pra quadra Isso significa Que o meio de rede Vai pro saque É o Enzo Saque feito Recepção de bola Saída de rede Tocou na bola ali O Felipe largou Voltou Mais uma chance Largadinha do Justi Tá em jogo Contra golpe Vamos ver se ataque Justa na rede Passou Tá valendo Segue Tentou ali o ataque No primeiro lance O Murilo Volta Trabalha a bola Teve alguém patinando No caminho Vai montar Não vai Patinou ali o Bernardo No caminho E aí quebrou toda a jogada Enzo tá no saque de novo Secando a quadra Por enquanto O primeiro tempo Rápido até agora Primeiro tempo Não quero dizer O primeiro set Força de expressão Força de expressão Desculpa É que São muitas São muitas nomenclaturas No basquete É quarto No handebol É tempo No futebol É tempo No vôlei É sete No vôlei De praia É sete No futebol É sete A gente acaba confundindo São muitas modalidades Peço desculpa Vamos pro jogo Nossa O Enzo Deu uma bolada Em alguém No boliche É Rodada Vamos lá Vamos pro jogo Vamos ver Saque Saque feito Recepção de bola Recepção de bola Vamos ver o ataque Enzo Solta o braço Ou melhor Rigg Solta o braço Lucas Rigg Vamos ver Vamos ver o saque É o Rigg Solta o braço Vamos ver essa bola Na entrada Na saída de rede Felipe Amortece Explora o bloco Décimo primeiro ponto Santa Catarina Rio Grande abriu muito Teve toque na rede Não Foi legal Só estourou Vem pra quadra O O Calahai Camisa número 10 Do Rio Grande do Sul Calahai Calahai Olha o saque Saque feito Recepção de bola Bloqueado Murilo no bloque Ó No simples No X1 Com o Arthur Ele parece que tá sentindo na mão Olha Alguma coisa na mão 12 e 21 Vem pro saque Balançadinho Vamos ver essa bola Largou Tentou Na primeira bola Voltou Vai trabalhar a bola Vamos ver mais uma chance de ataque De meio Bancadando o Murilo Bola boa Bola boa Direto no segundo ponto Rio Grande do Sul Olha o saque feito Recebida Bola de meio Não entendi Agora o que fez O Arthur Ó A mão entrou Entrou tão embaixo da bola Que a bola foi pra trás 23 e 12 Olha o saque feito Bola Entrada de rede Justi marcado Bola de segunda Passou ali o Murilo Vai ter mais uma chance Linha de 3 Gabriel Solta o braço Vai voltar Vai nada Décimo terceiro ponto Catarinense 23 e 23 Rio Grande do Sul 13 Santa Catarina Bancada em cima do Finger ali Não teve o que fazer Vai lá que o Justi vem pro saque Respirou, concentrou Viajou Viajou E fez o Ace Uma marretada agora de longe Muito forte E juntou Aquele momento de definição entre Nicolas e Finger Santa Catarina Santa Catarina agradece Diminui a distância 14 e 23 Foi quase a nossa cabine de transmissão Saque do Justi depois da defesa Secando o quadro Agora sim autorizado O meu Justi Lá vem ele de novo Lá vem a pancada O Finger recebeu legal Rede Rede, 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 rede Pedindo desculpa ali O Nicolas acabou invadindo Teve aquele choque ali O strikezinho de leve Ele só apoiou na rede Gente Com leve toque sutil É Só pegou apoio na rede 15 e 23 Vem o Justi de novo Falei meio cedo Que o 7 tinha acabado cedo Olha o saque do Justi Pancadão de novo Recebe O Borba Nicolas Passou Tocou na fita Bala fora Ó Santa Catarina querendo buscar o jogo Ó Equipe Catarina nem se para o jogo Pede tempo Jogo parado Ou melhor Equipe Gaúcha Pediu tempo Manda sua mensagem Participa com a gente No arroba Narra Gustavo Tá Vamos dar sua mensagem Sua abraço De onde você está falando Quem vai ganhar Participa aí Beleza Tocou na fita Vamos ver se o tempo vai dar aquela esfriada no jute, geralmente acontece isso, aquela esfriada pós-tempo, vamos ver Sacou fortíssimo, vamos ver esse ataque, Rick, tentou a diagonal ao fundo, quadra marcada, cobertura contra-golpe Gabriel, bancadão do Gabriel, solta o braço, levantar do Enzo, Enzo está no jogo Vem inversão agora na equipe Rio Grande do Sul, vem para o jogo, volta para o jogo, Rick e volta para o jogo o Bernardo 17, Santa Catarina, 23 Rio Grande do Sul, Justi sacando muito, vai seguir sacando Lá vem, outra pancada, voltou, está em jogo, passada de graça pelo Lucacic, vai trabalhar essa bola, Enzo, linha de 3, solta o braço, pisou na linha Ou não Vamos ver, aí legal, aí ó, pisou Estou entendido de regra Brasil, tá? 24 e 17 É, as regras estão atualizadas, né? A arbitragem tem que ler, sempre, está por dentro Assim como o narrador Vamos em frente Vem tático balanceado Saco do Rick, bola de meio, boa bola Enquadra está o Pietro também do Rio Grande do Sul, foi ele quem sacou Não tinha entrado ainda o camisa número 2 18 e 24 Vai tentando diminuir bem a distância, vai diminuindo bem a distância Vem para a quadra agora o Luiz No lugar do Arthur, o Luiz vem para o saque Olha só o saque feito Recepção de bola Vem para o ataque, para fechar o primeiro sete Nicolás, fechado o primeiro sete Vitória Gaúcha 25 e 18 O primeiro sete foi para a conta Estatísticas para você na tela 1 a 0 em saques Santa Catarina 3 a 2 em Rio Grande do Sul em bloqueios 11 a 9 em ataques Olha como errou Os catardenses nesse primeiro sete Foram 11 erros cedidos em pontos Para o Rio Grande do Sul Que devolveu 6 em contrapartida 25 e 18 Primeiro sete foi para a conta Rápida pausa Toma sua água, vai no banheiro Toma aquele cafezão Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo sete Fica aí, rapidão E aí Obrigado. 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 Quem começa sacando é o João Arthur, o levantador. Vamos ver esse saco do João Arthur, solta o braço. Errou na recepção agora. Errou ali para receber o Nicolas. Boa, João. Para cima, vamos novo. 1 a 0 nesse segundo sete. Novo Jorto, vem para o saco. Ei, sei, sei. Lá vem o saco, vem a viagem. Bancada, bom saco. Entrada de rede. Foi bem ali agora para virar essa bola. O Nicolas. Que inteligente. Empatado o jogo 1 a 1. Começa, quem vai para o saco aqui é o Bernardo. Olha o saco feito. Solta o braço, Gabriel. Gabriel. É um atacante muito agressivo. É um atacante muito agressivo, né? Um cara ataca muito forte. É Paul Canardense. Ele, inclusive, vem para o serviço. Vai para o saco, Gabriel. O negócio está bom esse aparelho, hein? Olha só, ataque de meio. Linda, levantada, linda. Bola de meio com o Enzo. Ó, Bernardo. Uma mão. Rápido o ataque do Enzo. 2 a 1, Rio Grande do Sul. E lá vem o saque. Vem viagem. Solta o braço. Ex-Rio Grande do Sul. Ex-Durícolas. É... Agressividade dos dois lados. Pancadão. Rio Grande da frente. 3 a 2. Cicado, cicado. Agora a ser pesado. Lá vem. Nicolás. Sacou na rede. Agora que ele levantou a bola, deu para ver. Ele deu uma... Ele perdeu um pouquinho ali o tempo da bola. Ele quer acelerar a passada. E aí, Niso já. Acaba atrapalhando toda a engenharia do saque dele. Vamos lá que o Bernardo vem para o serviço. 3 a 3 ao jogo. O Bernardo concentrou. Respirou. Lá vem. É tático. Recepção de bola. Vem para o ataque. O cara de frente o bloqueio é do Kazigui. Quarto ponto. Mais um. Ó, o bloqueio vem. Ele não está nem aí, ó. Ele passa pelo meio do bloqueio. Vamos ver se o saque... Saque feito. Está entrado de rede. Vem para o ataque. O Justi. Ficou diagonal fundo quadra. Está tudo empatado. E agora o Felipe vem para o saque. Lembrando que as três vitórias catarinenses, nesses três jogos, foram por 2 a 1. Então, está um pouquinho atrás ali na tábua de classificação. Olha o saque. Saque feito. Ó, na saída de rede. Tentou ali o rig marcado. Contra a golpe, Justi. Tentou largar. A bola foi no fundo do quadra. Está em jogo. Segue. Passou o Nicolas. Trabalho de bola. João Justi. Tem bloqueio. De novo. De meio. Tentou jogar. Arthur. A bola é boa. Na frente, os catarinenses. 5 a 4 ao jogo nesse segundo set. Lembrando, Rio Grande do Sul venceu Minas por 3 a 0. Pernambuco por 3 a 0. E o Maranhão por 2 a 1. Então, tem 8 pontos, Rio Grande do Sul. 9 com esse set já vencido. Santa Catarina tem 6. Que venceu os três jogos por 2 a 1. Esse jogo não venceu. A Nara está dizendo, o número 8 do Rio Grande do Sul é o Theo. Sim, é o Theo. Eu disse errado, eu confundi com o Enzo. Eu peço desculpa. É que o Enzo é o 8 de Santa Catarina. Às vezes dá confusão. Peço desculpa. Vamos para o jogo. Vamos ver esse ataque. Tentou forçar agora o Nicolas a primeira. Tem defesa. Na sequência, bola de meio marcada. Vamos ver se contra a calma. Vem o Justi bloqueado. Fechou a porta o Murilo. Murilo fecha a porta. Bloqueio, 5 iguais. Vamos em frente. Vamos lá. Tem saque, viagem fora. Tentativa de viagem no saque. O Warren mandou fora. 65. Felipe. Não, Nicolas. Olha o saque forte. Recepção de bola. Vem o Higgy. Saída de rede. Tem defesa. Hum, quebrou o passo. Vai voltar de graça. Vai trabalhar essa bola. Vem na China. Tempo atrás. Vem Murilo. Jogada de tempo atrás, ó. Deu certo. É o Borba quem vem pro saque. Seis iguais no jogo. Olha o saque feito. Tentou ataque de meio. Tem defesa. Vai ter contra-golpe. Saída de rede. Vem pancada. Higgy soltou o braço. Marcada mais uma vez. Tenta atacar na sequência. Forçou a bola. Fui pra fora. E o garoto do sul na frente. Sete e seis. E veja aí, ó. Tentou tacar na linha dos três no justi. Acabou subindo demais. Essa bola foi pra fora. Borba vai pro saque. Olha só o saque feito. Olha lá. Entrada de rede. Gabriel. Empata a equipe catarinense. Sete iguais. Arthur vem pro saque. Pra Santa Catarina. Olha o saque feito. Recebe o saque de bola. Bola de meio. Tentão Murilo. Conseguiu explorar o bloqueio. Bloqueio fechou. Mas a bola foi pra fora. Aí, ó. Pegou ali no bloqueio o Bernardo. Quando a bola foi fora. Vamos lá. Deixa eu trazer. Vamos lá. Vamos. Vamos lá por partes. Repita a informação, produção. Por favor. Rebaixados. Maranhão. Pernambuco e Rio Grande do Norte estão rebaixados. Dos dois grupos. Ok. Quem vai disputar as vagas pras quartas? Quinto, sexto, sétimo e oitavo. Quem são? Agora, por enquanto. Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Roraima disputando quinto, sexto, sétimo e oitavo. Sendo assim, por enquanto, a confirmar, nós teríamos disputando as quatro primeiras posições das semifinais. Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná e Rio de Janeiro definem como vai ser a ordem dos confrontos. É o próximo na sequência. Paraná contra Rio, Gabriel, largou essa bola marcada, vai ter defesa, já tem, contra-golpe, Nicolás, tirou o peso, passou, pôs em jogo. Mais uma chance, vem para o ataque, tem pancada. Explora o bloqueio ali, mais um ponto para a equipe catarinense. Está aí o Felipe, explorando o bloco, ó. A bola passou. Gente, a rede. Nove iguais. É viagem, é pancada, solta o braço. Recepção feita, Bernardo brigou, invadiu. Está aqui na rede ali, na verdade. Por cima. Vamos ver? Aí, ó. Foi no braço do atleta ali, ó. Invadiu, sim. Dez e nove, é o jogo, na frente, Rio Grande do Sul. Sacando o capitão Bernardo, levantador. Bola de meia, acelerou. Foi bem agora o Diego. Atacando uma chutada de meio. E empatando o jogo. Dez iguais, Gabriel, vem para o saco, que são o segundo sete. Olha o saco do Gabriel. Cheio de veneno. Alto. Bernardo com a mão só. Conseguiu passar. Está em jogo. Tem contra-golpe. A gente está com a sala de rede. Felipe, solta o braço, Felipe. Vamos! 11 e 10 é o jogo. Bloqueio demorou para montar ali, né? Segundo bloqueador, chegou atrasado. Agradece de bom grado ali a equipe catarinense. Dez iguais ou 11 e 10, produção? A gente tem dez iguais. Gabriel no saco, é viagem. É pancada. É para o ataque. É para o ataque. Dez iguais agora. Teve bloqueio no lance anterior. 12 e 10. Gabriel segue sacando. Lá vem pancada do Gabriel de novo. Bernardo correu lá no fundo do quadro para levantar. Levantou mal. Lá vem ruim. Quebrou o tronjão para o Rigue. 13, Catarina. 12, Rio Grande do Sul. Tempo. Pararam o jogo. Tempo. Equipe do Rio Grande do Sul para o jogo. E 70, Catarina. Acure. Amém. Vamos lá, vamos em frente. Olha só o saque. Bola, entrada de rede, veio o Lukasic. Atacou e a defesa. Contra-golpe, justi, diagonal. Vai ter mais uma chance. Agora é o Nicolas. Foi marcado. Opa! E aí ficou o Diego. E o Donegar na bola. Vai, vai você. Não, vou eu. Então vai. Não, vai você. E aí não foi ninguém. Então a tabela que a gente estava falando é o seguinte. Enquanto o jogo vai rolando. O Rio Grande do Sul, no grupo A, está com oito pontos. Isso sem contar O Rio Grande do Sul, oito. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Ah é, tem dois a um Maranhão. Oito pontos. Correto. Com esse resultado de sete que ainda não entrou, nove pontos. Santa Catarina tem seis. Maranhão tem oito também. Maranhão venceu Minas 3x0. Maranhão perdeu para Santa Catarina. Depois Maranhão perdeu para o Rio Grande do Sul. Então fez 3x4x5. E venceu Pernambuco 3x0. Oito. Só que Maranhão não joga mais. O Rio Grande do Sul se vence, vai para nove. Santa Catarina se vence, os dois setes, vai para oito e embola o grupo. Só assim para aí, vai para o critério de desempate. No grupo B a situação vai ser resolvida. São Paulo já jogou as quatro partidas, tem nove. São Paulo. Cadê? Venceu o Rio por 2x1. Fez dois pontos. Perdeu para o Paraná por 2x1. Fez mais um ponto. Três. E venceu. Moraima 3x0. E Rio Grande do Norte 3x0. Então tem nove. Paraná se vence o jogo, é líder. Rio se vence o jogo, tira o Paraná. Paraná disputaria a vaga pela quinta colocação. Então esse jogo Paraná e Rio define na sequência. Enquanto aqui é ponto do Rio, do Rio Grande do Sul. Mais um. 13x14 é o jogo. É isso aí. Primeiro vitórias, depois pontos, depois sets average, depois points average, depois confronto direto. Vamos lá, vamos para o jogo. Saque. Corrigue. Paraná com o Juschi. O cara na diagonal, bala boa. 15º ponto, Santa Catarina. Estou rossecando, filho. Vibra muito o Juschi na bola. Estou bem rossecando. 15x13. Felipe vem para o saque. Olha só o saque feito. Vem na diagonal. Big, cara bloqueio. Bola cai. 14º ponto, Rio Grande do Sul. 14x15 é o jogo. Aí, ó. Amortece no bloco, a bola ainda assim cai. Cai para fora, ponto. Rio Grande do Sul. Olha esse saque. Saque forte. Tem bloqueio. A bola caiu do lado do gaúcho da quadra. Reveja. Ataque do Felipe, ó. Ele bloqueou, mas a bola passou. 16, Santa Catarina. 14, Rio Grande do Sul. Santa Catarina vai chegando a 7 pontos agora. A confirmar essa vitória. Saque viagem para fora. O Rio Grande do Sul vence. Ele garante a primeira colocação do seu grupo. E garante a Santa Catarina fora das semifinais. Então, esse 2º set define a situação do grupo A. Vai para o saque. Borba. Tático balanceado. Gabriel passou. Vamos ver se o ataque o Higgi levantou. Vem bola na entrada de rede. Nicolás mandou para fora. Bora, Diego. Maranhão tem oito pontos. Ah, é. O primeiro que tem é vitória. Depois é ponto. Então, já temos... É verdade. O Paraná está indo a sempre. Confirma direitinho essa questão do critério de vitória. Número de vitória. Jogo ganho. Tá certo. É isso mesmo. Tá certo. Você tem razão. Olhei aqui no regulamento que tinha até anotado. Então, Maranhão mesmo tendo oito pontos, fica fora. Porque Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem três vitórias cada. Bora aqui, meu. Bora de novo. Maranhão tirou ponto de Santa Catarina. E Maranhão tirou ponto... Eu tenho anotado aqui. Do Rio Grande do Sul. Dos dois. Foi dois a um. Perdeu os dois jogos, mas fez ponto. Marca tinha de segunda agora. Foi bem agora. Malandramente o Vitor. Ó. Isso. Pelo número de vitórias, né? Mesmo tendo menos pontos, já está classificado porque tem três vitórias. É isso mesmo. Na questão de São Paulo, Paraná e Rio, ainda está em aberto. Porque se Rio vence, empata no número de vitórias. Dependendo do resultado, o número de pontos empata com o Paraná. Se for três a zero, passa. É. Está em aberto. Vamos lá. Vamos para o jogo. Olha a pancada! Ei! Seixando, Catarina! No pancadão! Foi forte agora no saque o João Arthur. 19 e 16. Porrada! O jogo está parado. O jogo está parado. 19 e 16. Esse é o segundo set. No início do estado, Santa Catarina vai para sete pontos. E encosta no Rio Grande do Sul. No número de pontos, mas... Fica empatado pelo número de vitórias. Santa Catarina pode ser o líder do grupo se vencer esses dois próximos sets, né? Que aí seria a quarta vitória. Iria para oito pontos. Ficaria na frente. Estão confirmados já. Amanhã, Rio Grande do Norte contra Pernambuco. Por enquanto, Rio de Janeiro pegando Minas. E Maranhão pegando Roraima. Por enquanto. Vamos ver como vão ficar essas últimas pessoas. Depois a gente traz certinho para vocês. Vamos para o jogo. Saque forte do João. Tem recepção do Finger. Vem no ataque. Boa bola. Foi bem agora o Nícolas. Décimo set, um ponto no Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul vence o segundo set, aí já era. Porque vence o jogo. Vai para a quarta vitória. Fica em dez pontos. É líder. Santa Catarina fica em segundo lugar. Olha o saque. Está aqui feito. Recepção de bola. Tentou ali o Felipe. Tem bloqueio. Voltou. Está em jogo. Finger levanta. Lucas. Passou de toque. Aí tem o trabalho de bola. De novo o Felipe. Quebrou toda. Levanta. Vamos entender o que aconteceu ou não? Vamos ver. Põe aí na tela. Vamos ver. Vamos ver. Os parafusos vão ficar aqui? Vamos ficar devendo esse leque de um. Resumo que aconteceu que ele errou levantar. Vai ter um probleminha ali no nosso replay. Pede tempo a equipe catarinense. Parado o jogo. E o Rio Grande encostou 18 e 19. E o Rio Grande encostou 18 e 19. A Carla está dizendo aqui no meu chat. No meu DM. No meu roubo na água. Parece que o Felipe corregou. Mas não tenho certeza. Não. Eu também acho que o senhor regou. Mas eu queria ver só para entender o que aconteceu. Ele caiu assim meio em camadas. Em pedaços. Vamos colocar assim. Foi caindo aos poucos. Na sequência erro. Gaúcho. 20 e 18. Gabriel saca. Forte. Recepção de bola. Raco de meio. Bela bola. Vem com o Theo. Fazendo o 19º ponto. Encostando no placar. Bola de primeiro tempo. Não pegou em cheio. Em cheio. Mas foi o suficiente para derrubar. O Nicolás vem para o saque. 19 e 20. Segundo sete. Disputatíssimo. Pronto. Secada a quadra. Agora vamos para o jogo. Nicolás vem para o saque. Lá vem pancada. Recepção feita do Donegar. Tentou ali o ataque justo. Está em jogo. Vai ter contra-golpe. Fez a inversão total. Amortece no bloco. Mais uma chance. Bernardo levantou. Vem Henrique. Para empatar o jogo. Empatado o game. 20 iguais é o game agora. Esse foi o lance anterior do Theo. 20 iguais. Nicolás não saque outra vez. Bora, Timber. Vamos. E a bola subiu e foi embora. 21º ponto. Santa Catarina. Gabriel golpe de vista. Agachou. E a bola subiu e foi embora. Vamos lá. Saque catarinense. É o Diego, produção. Comprima para mim? Ou é o Enzo? Saque feito. A bola botou no chefe. Não, é o Diego. É o Diego mesmo. 22º ponto. Santa Catarina. A confirmar. O 3º set vai definir. Quem fica com 1º e 2º no grupo. Sacando o Diego. Recepção de bola. Saída de rede. Lucas Higg. Amortece no bloco. Vai ter contra-golpe. Está longe da rede. Jute. Ele virou. O bloqueio tirou a mão. Imaginando que ele fosse tentar forçar. A bola caiu mansinha no meio da quadra. Rebeja. Ó. Eles refogaram no bloqueio. 23º ponto catarinense. Então, nesse momento, Santa Catarina tentando fechar esse 2º set para levar para o 3º. Está definindo o 3º. Olha o saque. Olha esse ataque. Pancara do Borba. Tenta salvar. Não consegue essa bola na volta. 21-13 no Grande do Sul. Como explodiu ali na defesa do próprio Diego. Vem para a quadra o Matheus. Vem para o saque. Olha o saque do Matheus. Olha o saque do Matheus. De meio. Boa bola. Boa bola, Arthur. Santa Catarina tem um ponto no fecha do 2º set. Boa bola, Arthur. Vamos. Olha lá. Saque. A exibição do Borba. Quem ataca é o Nicolas. De longe. Dibella tá, da linha de 3, virou bem. 22, 24, vai vendendo caro o Rio Grande do Sul em segundo sete, ó. Vamos, 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 vamos. Deu o Negatinha defendido, na sequência não conseguiram salvar, o Negatinha ficou revoltado ali. Não conseguiu salvar. Vem pra quadra agora o Luca, saindo o Nicolas, ou melhor, saindo o Bernardo. Bernardo sai, o Luca na quadra. O Lucas Henrique vem pro saque. Acertando o quadra antes do saque. Agora seu atualizado. Vem viagem do Rigg. Solta o braço. O Negatinha fez uma defesaça. Gabriel passa, foi em jogo. Vai trabalhar a bola. Quem vai levantar é o finger. Entrada de rede. É ponto no Rio Grande do Sul. A bola foi no limite, ó. Foi boa. Tocou na fita, na linha. Foi no limite. Bola boa do Nicolas. 23, 24. Os gaúchos não querem ter risco no terceiro sete. Querem ficar em primeiro. Com tranquilidade. Pé de tempo. É equipe catarinense. Vai tentar esfriar esse saque agora. E... Vamos lá. Amém. 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 Vamos lá. Higgi sacando. Ficou na rede! A estratégia mais manjada do vôlei funciona. Santa Catarina vence o segundo set, 25.3. O terceiro set definirá quem será o líder do seu grupo. Saque 2x1 para a equipe catarinense. 1x1 em bloqueio, 16x15 em ataques. 7 erros catarinenses recebidos dos gaúchos que devolveram 5. 25, Santa Catarina, 23 Rio Grande do Sul. Rápida pausa, daqui a pouquinho tem o 7 decisivo. Aqui no Campeonato Brasileiro de Seleções, no canal Vôlei Brasil. A gente volta já. Rápida pausa, daqui a pouquinho. Rápida pausa, daqui a pouquinho. 1x6 a 30がpr. Rio Grande do Sul. E aí? O que um número é? Pôs vai querer. 1x7 Só a 1x8. Rápida pausa, Amém. 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 Muito bem. Vamos lá. Terceiro sete. Quem levar esse sete fica na liderança do seu grupo. O primeiro critério do desempate é o número de vitórias. Ou seja, se Santa Catarina vence, eles vão para quatro vitórias. Passam o Rio Grande do Sul que fica com três. Mas se o Rio Grande do Sul vence, quatro vitórias. Então também fica na liderança. Quem vencer esse sete ficará na liderança. Ok? Quem vai começar essa cana no Rio Grande do Sul é o Capitão Bernardo. Terceiro sete. Vamos nessa. Sete decisivo. Subiu. Começou. Começou. Começa com o João Arthur correr atrás dessa bola. Que pancada, Gabriel. Abrindo os trabalhos 1 a 0. Ele é muito agressivo. O bloqueio estava ali esperando. Vamos para cima. Vamos para cima. Vai. Veio pancadão. Abrindo os trabalhos 1 a 0. Quem vem para o saque agora. É o João Arthur. Ele sempre começa a série de saques. Lá vem João Arthur Viagem é esse Tá sacando bem Sacou bem no sete passado Saca bem agora Não deu pro finger defender 1 a 1 E ele de novo Saque, pancada Viagem, trabalho de bola Vem, então Nicolas Marcado Tem defesa, a bola não volta É mais um ponto catarnense Mais um 3 a 0 Começando forte aqui pro catarnense 3 a 0 Vamos Vem de novo Mais uma vez O João Arthur Subiu Lá vem Forte o saque Passe quebrado Totalmente Vem de graça Vai trabalhar essa bola Bola de segurança Gabriel Bloqueado Ó Voltou No pé Dessa vez Primeiro ponto Catarnense no bloco Vem pro saque O Nicolas Vem pancada Solta o braço Recebção feita João Trava de rede Gabriel Antena Conta o caúcho Anteninha Pronto Tá aí Vamos Vamos Te ver O Grande do Sul Já encosta 2 a 3 Nicolás Vem de novo Pro saque agora ele mudou a estratégia, tirou o peso, vem de graça e o Theo tá ali pronto pra carimbar empatado o jogo 3-3 ó, mudou a estratégia tirou o peso do saque variando Nicolas, complicando a vida dos adversários lá vem forçou, é viagem é pancada, João Arthur, passo quebrado ainda tem o ataque do Felipe vai ter contragolpe, vai ter trabalho de bola vai ter o Borba passando de toque tem defesa, cobertura Gabriel é ponto Catarinense Gabriel de novo, solta o braço diagonal fundo, 4, bola boa 4-3 ele poupou e agora ele vem pro saque lá vem ele, é viagem rede ficou na rede, o saque do Gabriel, 4 iguais lembrando que em vencer o 7 fica na liderança do seu grupo na sequência depois temos Rio Grande, é, Rio Grande não, Paraná e Rio de Janeiro, perdão na sequência lá vem o Hig, pancadão recepção feita a bala de meio boa bola agora com o Enzo com o Enzo não, com o Diego é o 9, não é o 8 é o Diego na bala de meio inclusive ele vem pro saque o próprio Diego olha o saque feito recepção de bala do Borba inverteu pro Higui agora a visão de jogo na levantada do Bernardo ele desmontou olha a defesa chegou atrasado atrasado o Higui só botou pra baixo lá vai ele pro saque outra vez 5 iguais Higui pancadão não foi tão forte como outrora bola na entrada de Rejus amortece no bloco contra-golpe vem o Borba voltou pra fora virado no jogo Rio Grande do Sul na frente 65 ó saiu bola fora o Vinicius Fim tava marcando junto deu pra ver quase entrou na quadra pra comemorar 65 Rio Grande do Sul na frente vem saque de novo saque feito com o saque just largou marcado essa bola não volta ó como mergulha ali o Higui demorou pra reagir a tempo ali o Bernardo não conseguiu salvar 6 iguais e o Felipe vem pro saque Felipe vem pro serviço quem vai tá aí escadinha é o escadinha vai tá aí legal hein Sérgio escadinha vai tá no ginásio hoje olha o saque começa a bola na seda de rede com o Lucas Hig tem defesa corre atrás foi buscar vem pro contra-golpe sentou Gabriel linha de 3 marcado bola de meio não passou a bola com o Murilo volta dianteira a equipe catarinense 7-6 é o jogo Felipe vem mais uma vez pro saque penúltimo jogo de hoje olha só o saque feito recepção de bola bola na saída de rede vem pancada tem defesa vai ter contra-golpe subiu força e virou também ajuste entrada de rede pancadão bola no chão aí ó finger tocou não salvou Santa Catarina abre 2 de vantagem e o Felipe segue sacando olha o saque bola de segunda tentou reagir pra bloquear ali o Diogo não deu tempo a bola foi pra fora ele até tocou mas na verdade quem tocou nela foi o Arthur foi pra fora quem vem pro saque é o Borba 7-6 Rio Grande do Sul 8-6 Santa Catarina Borba sacando o saque feito recepção de bola de meio nossa senhora uma pancada do Arthur ó acelerada primeiro tempo toma fosse queimado tava fora tava morto tava fora justo e vem pro saque sempre viaja sempre saca forte lá vem ele solta o braço recepção do finger não desce do cara foi bem foi bem agora o Nicolas entrada de rede pra virar essa bola o corpo para diagonal dessa vez ele é da cola diagonal mão de fora a bola caiu Murilo vem pro saque guardando a secagem de quadra agora sim autorizado lá vem lá vem ele é tático balanceando olha a bola de tempo atrás tem bloqueio brigou por ela vem ver só o Arthur ganhou o Arthur foi mais rápido que o Enzo na reação ali ó na bola volta o Enzo demorou pra reagir foi esperto pra fazer deixar a mão pra bola bater e voltar é o próprio Arthur quem saca olha o saque feito recepção de bola o Diogo foi no bloqueio foi na finta e aí o Nicolas pegou no simples no mano a mano com o com o com o João Arthur só explorou contra o Rio Grande do Sul diminui a distância Bernardo vem pro saque lá vem ele saque viagem recepção feita passada de graça vai trabalhar finger vem o Nicolas diagonal gol ball do Nicolas tá empatado o jogo 10 iguais o jogo é bom é disputado é parelho tá empatado vai lá saque do Bernardo recebida essa bola ainda já tá que vem pro cara do Gabriel sabe amortecer sabe explorar também o bloque desce no primeiro ponto catardense vem o João Arthur pro saque vem pro saque viagem forte recepção do finger dentro Lucas Higgi tem defesa bola de meio fundo contra golpe Gabriel largou embaixo da bola tinha cobertura finger olha só a bola o Nicolas qualidade qualidade do Nicolas tiro peso Lopinho só pra jogar no buraco jogar no vão a bola é boa empatados iguais e o Nicolas vem pro saque não força tanto a bola vem de braça vai ter contra vai ter contra vai ter contra vai virar o jogo e o Rio Grande tá na frente 12 e 11 é o jogo entrada de rede pancadão bola boa vamos vamos Nicolas no saque outra vez está aqui feito recepção do bola ficou no simples todo mundo procurando a bola fez ali o primeiro movimento de defesa do bola do simples ó aí ele ficou procurando cadê? onde tá? onde tá? aí quando foi buscar já era iguais em 12 agora secagem de quadrantes 12 iguais vamos começar aqui é pancada do Felipe solta o braço bola saída de rede tem defesa corre atrás João levantou passou tem jogo contra golpe diagonal boa bola mais uma boa virada de bola do Rio Grande do Sul fazendo 13 e 12 no jogo vem pro saque o Theo vem viagem é pancada soltou o braço saída de rede Felipe assim voltou essa bola mas não volta não três iguais terceiro sete penúltimo jogo de hoje jogo no saque secando a quadra aquela coisa vem tático recepção feita bola diagonal explodindo a defesa não volta mais décimo quarto ponto do Rio Grande do Sul vamos ver esse saque saque forte saque viagem recepção de bola bola de meio foi bem pra virar essa bola o Arthur foi dentro vamos ver não há dúvida o técnico fez sinal assim com o dedo tipo bola dentro foi dentro foi dentro só pra confirmar no replay não há dúvida 14 iguais o que foi diretor não entendi Felipe Saca agora saiu de rede bloqueia ponto Santa Catarina tá sério né diretor eu peguei agora a referência vamos lá vamos pro jogo mais um saque feito recepção de bola nesse ataque do Borba largou boa do Borba largou o Borba 15 iguais é lá e Lô aparelho lá e Lô vamos lá saque do Borba recepção feita tentou passar largar ali o Gabriel marcado cobertura contra golpe vem pro ataque o Nicolas explorou vale boa ponto do Rio Grande do Sul Nicolas explora o bloqueio mão de fora 16-15 é o jogo agora pede o apoio dos companheiros ali olheu 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 Borba Borba vem ele é tático recepção de bola bola de meio e o Arthur para baixo 16 iguais diga diretor repita nossa estou ouvindo demais vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá solta o braço solta o braço pancada recepção feita vem de novo o Nicolas está virando todas hoje chamando a responsa bola para baixo o número 1 botando para baixo 17 Rio Grande do Sul 16 Santa Catarina Murilo vem para o saque Gabriel bloqueado bloqueio Rio Grande do Sul Gabriel foi seco no bloco e a bola voltou tempo tempo Santa Catarina 18 16 é o jogo terceiro certo reta final penúltimo jogo de hoje vamos lá reta final do jogo 18 16 terceiro sete Murilo vai para o saque esse esse Rio Grande do Sul a bola foi caindo mansa 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 e caiu 19 16 é o jogo olha o saque saque feito recepção de bola vem para o ataque linda bola Gabriel todo quebrado levantado ele corrigiu ó longe bloqueio montado ele conseguiu tirar a bola cartola 17 19 vem para sacar o Enzo o Enzo o Enzo o Enzo entra para o saque responsabilidade de fazer responsabilidade de fazer bom serviço vamos ver é tático é tático é balanceado recepção foi boa passe de meio deu salto na sua boa 20º ponto no Rio Grande do Sul 20 17 Bernardo no saque Bernardo saque tático recepção de bola vem essa bola entrar na Gabriel para fora fora a bola do Gabriel ele vibrou mas tem para ver foi bem fora Rio Grande do Sul abre vantagem na reta final 21 17 Bernardo vai sacar que couve São Negar foi conversar quarto rolando a resenha ali a conferência ali quem tomou cartão ali produção parado o jogo cartão para o técnico e tempo Santa Catarina jogo parado daqui a pouquinho vem Paraná e Rio de Janeiro é o último jogo do dia fechando a fase de grupos já preparando você para o que vem amanhã o bicho pega amanhã tamo junto teremos até a fase de reta final aí nós teremos no domingo as disputas de primeiro contra segundo o pessoal do ginásio disse que o técnico ficou reclamando de que a bola tinha sido dentro por mais que a gente tenha visto que tinha sido bem fora reclamou reclamou cartão Bernardo no saque lá vem ele é tático não é tão forte João não é tático Gabriel agora cara o bloqueio fura o bloqueio pela cara 18-21 tá aí Felipe sacando sacou uma rede 22 Rio Grande do Sul 18 Santa Catarina vamos ficar agora quem saca o Nicolas o saque é sempre complicado do Nicolas caida de reira tá aqui explora o bloqueio Gabriel mais uma vez e ele inclusive vem pro saque lá vem pancada não não foi tão forte tirou peso saída de rede vem pro ataque voltou essa bola tem jogo mais uma chance bola de meio e vira bem demais agora o Theo ponto importante 23º entra pra sacar agora camisa de número 4 o Luca 23-19 com esse estado Rio Grande do Sul fica na liderança do seu grupo Santa Catarina passa em segundo o Luca o Luca o Luca viagem é pancada esse ponto é feita vou ver essa bola Felipe vai ter defesa tem contra-golpe vamos ver tá junta na rede vai trabalhar esse contra-golpe vamos ver saída de rede ataca tem cobertura corre atrás vai voltar mais uma vez agora vai trabalhar com o Bernardo levantando essa bola não foi bem levantada volta mais uma chance briga pra um Nicolás passou vai trabalhar bola levantada saída de rede solta o braço é rali tem cobertura mais uma vez linha de 3 de longe passou voltou vai trabalhar esse ataque vamos ver a pancada Lucas Rick é ponto Gaúcho depois de um ralizão ele botou pra baixo agora ele tem o ponto no fecha pode liquidar a fatura em dois centos a um vinte e quatro dezenove Rio Grande do Sul secando o quadro aquele processo olha lá a gente já conhece o cacique tá lá pra sacar lá vem pancada pra fora agora a situação é a seguinte se a bola cair mais uma vez na quadra catarinense só confirmando Lucas sacou né é mais uma vez na quadra catarinense já era acaba o jogo os dois passarão com o Rio Grande do Sul em primeiro e o Santa Catarina em segundo olha só o saque é bola de meio e já era vitória do Rio Grande do Sul prego batido ponta virada com Murilo vinte e cinco vinte e dois sete Saúl Rio Grande do Sul é líder da Xaviá com Sandra Catarina em segundo estatísticas um a um em bloqueio em saque três dois bloqueio para os gaúchos dezesseis quinze nos ataques Sandra Catarina errou um pouquinho mais hein foram poucos erros cinco cedidos para os gaúchos que aproveitaram e venceram por vinte e cinco vinte prego batido ponta virada já temos os dois primeiros times classificados para a semifinal Rio Grande do Sul Santa Catarina